Tudo bem, pessoal? Bom dia. Hoje é o nosso segundo módulo do treinamento, que é o programa de gestão da estratégia, que é o treinamento básico sobre pontos-chave que vocês precisam saber relativos à gestão da empresa, gestão das empresas, dos nossos clientes e tudo mais. Hoje é o módulo que a gente fala sobre ferramenta. Então, antes da gente conceituar o que é uma ferramenta e etc., eu vou explicar para vocês o que é ferramenta, como é que funciona, como é que vocês vão ter que montar. Porque o nosso objetivo como consultoria é que vocês desenvolvam ferramentas. Então, vocês hoje são pagos para desenvolver ferramentas. Vocês hoje são pagos para criar ferramentas. E aí eu vou te explicar o porquê e, por isso, a gente vai gastar mais três horas e poucas de aula só falando de ferramenta. É muito provável que a gente, no módulo avançado, no programa de gestão avançada, a gente vai entrar em detalhes mais ligados à estatística. Vamos aprender a mexer no mini-tab. Vamos descobrir como a gente pode fazer análises um pouco mais robustas. porque, dessa maneira, vocês provavelmente conseguirão trazer soluções melhores para os clientes, porque vocês vão ter informações mais refinadas. Nesse momento, eu queria que vocês soubessem o seguinte. O que é uma ferramenta? Então, lá, o Google, antigamente o pai dos burros era o dicionário. Agora é o Google, né? Então, a gente pergunta para o Google o que é. Então, ferramenta nada deriva do latim ferramentum, que nada mais é do que um utensílio, dispositivo, mecanismo físico ou intelectual utilizado por trabalhadores de mais, das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. Então, o que é uma ferramenta? Uma ferramenta nada mais é do que um mecanismo, um utensílio, algo que ajuda a realizar tarefas. Ou seja, a cumprir processos, a entregar, a fazerem deliveries, né? E a entregar. Então, por que é tão importante a questão da ferramenta? Onde vocês vão colocar e necessariamente aplicar isso hoje dentro dos nossos clientes. Leandro, um formuláriozinho que eu montei para o cara poder cadastrar as notas de entrada lá no chão de loja. Isso é uma ferramenta? É. Uma planilha em Excel que agora analisa os dados dele de maneira automatizada e coste para ele uma informação do que ele precisa comprar. Isso é uma ferramenta? É. Um regulamento interno, que é um documento utilizado para ditar as normas iniciais da empresa. Isso é uma ferramenta? É. O manual de processo de um departamento é uma ferramenta? É. Um painel de indicador que me diz como é que está andando a empresa, se está bem ou não, é uma ferramenta? É. Um formuláriozinho feito no Word, porco, com três colunas, para o cara controlar qualquer merda, é uma ferramenta? É. Muitas das vezes, aquele papelzinho de pão com três colunas é mais produtivo do que o cara usar um software. Então, qual é o nosso trabalho? Qual o trabalho nosso como consultoria? É criar ferramentas. O nosso trabalho é formar e criar ferramentas. Então, o que a gente normalmente faz é, monta-se ferramentas que são manuais, bota para rodar, para depois, fazer o quê? Automatizar essa ferramenta. Como é que a gente automatiza a ferramenta? Hoje, muitas das ferramentas que a gente usa são feitas no Excel. Então, como é que eu automatizo a ferramenta? Eu vou criar maneiras dela não precisar de ter cada vez menos trabalho manual sobre ela. Por exemplo, a gente tinha uma ferramenta, a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta nossa, exclusiva nossa, que é o algoritmo de preço, que demora uma hora para você construir a planilha para começar a fazer as análises. O que o pessoal daqui fez? Virou uma macro de 32 linhas, que faz todo o trabalho de arrumação. E hoje, a gente consegue fazer a arrumação. Para um sistema, porque não fizeram isso com os outros, né? Para um sistema, a gente faz isso algo em torno de 60 segundos. Aperta-se um botão, cola-se as planilhas que tinha que fazer, aperta-se um botão e o troço começa a arrumar. E aí, o que acontece? Eu economizo uma hora do consultor, demorou quatro horas para eles montarem, mas uma hora do consultor, ele agora está reduzido em um minuto. Então, toda ferramenta que a gente fizer, a gente não começa automatizando ferramenta. Isso é um conceito. Você não parte, você não monta uma ferramenta automatizando ela direto. Você monta uma ferramenta fazendo ela manual, bota para rodar na prática, gira o PDCA, planejar, executar, verifica se deu certo. Se deu certo, você vai lá, automatiza para reduzir o tempo. Ok? Outra coisa que a gente não faz e deveria fazer, é que boa parte das ferramentas ficarão no cliente. Então, a gente tem muitas ferramentas que são ferramentas da estratégia, mas são ferramentas que eu vou implementar e quem dará continuidade naquela ferramenta será o cliente. E aí, o que a gente peca? A gente centraliza a atualização das ferramentas na mão do consultor. E o que acontece? O que acontece é que a consultoria sai e a ferramenta não fica. E aí, muitas vezes, o cara vai dizer assim, a consultoria foi boa? Não. Por quê? Porque a implantação das ferramentas não foi boa. Entenda que quando a gente trabalha com consultoria, o que a gente está vendendo são ideias. A gente vende ideias, vende método, mas se eu não deixo lá no cliente meu legado, quais são os legados que a consultoria deixa lá no cliente? São as melhorias, que normalmente vão vir mediante treinamentos ou orientações diretas, que também são treinamentos. Ou essas ferramentas, ou a consultoria vai deixar ele lá o quê? Ferramentas. Coisas que essa pessoa vai levar, vai dar continuidade com ela. Eu dei consultoria muitos anos atrás, numa empresa chamada Rápido Xerife Calçado. Na época que eu fiz a consultoria para eles, quatro anos depois, eles estavam usando a mesma planilha de controle de boleto que eu deixei lá. Eles tinham um software, mas o software eles não achavam confiável, mas confiavam na minha planilha de boleto, que dava para ele algumas informações que para eles eram pertinentes. Quando você monta uma ferramenta, você está montando uma ferramenta partindo do seguinte conceito, eu tenho que facilitar a vida de quem está usando a ferramenta, e não a minha, mas da pessoa que vai fazer. Então, qual informação aquela pessoa tem que ter de modo fácil? Ah, ele precisa saber essa informação de modo fácil. Então, minha ferramenta tem que gerar essa informação de modo fácil. Na minha ferramenta lá, ela gerava para o cara, por exemplo, quanto ele tinha de boleto, quanto que ele tinha atrasado, quanto ele tinha de saldo, tudo num lugar só. Ele pegava e olhava ali, e o sistema não gerava essa informação de forma simples. Ele tinha que abrir quatro ou cinco relatórios para ver a mesma coisa. Então, para ele era mais fácil digitar no Excel e ter essa informação simples lá na hora. Boa parte das ferramentas que a gente tem hoje, quem criou foi eu. Só que eu quero que isso deixe de ser assim. Porque enquanto for eu que desenho a ferramenta, não precisa ser eu que automatizo a ferramenta. Nem eu que crio macro ou dou uma carinha para ela melhor. Quem idealiza que é o importante. Porque quem idealiza foi quem teve consciência, conceito e botou inteligência em cima daquela ferramenta. Eu estou falando, porque eu vou mostrar algumas para vocês aqui, para você ver que a ferramenta é muito simples, mas resolve muitos problemas para essas pessoas. Quanto mais simples for, melhor. Se você montar ferramentas muito complexas, vocês estão indo de encontro, estão indo contra, de encontro e contra, um dos nossos valores, que é excelência com simplicidade. Ou seja, eu preciso dar o melhor, eu preciso fazer o melhor, da forma mais simples possível. Enquanto eu tentar fazer isso da forma complexa, eu não estarei fazendo o certo. Até aí tudo bem? Então, a ferramenta, boa parte delas existem para a gente dar para o cliente implementar. Algumas não. Por exemplo, ah Leandro, o algoritmo de preço é uma ferramenta exclusiva da estratégia. Ninguém faz, não existe outra consultoria fazendo e ninguém faz isso no mercado. Por incrível que pareça, eu criei uma coisa completamente nova. E é inovação porque ela também gera dinheiro novo. Então, ela não é só uma coisa criativa, mas é uma inovação porque ela gera dinheiro novo. Inovação para a estratégia é tudo que gere dinheiro novo. Se você montou uma ferramenta ou criou um método, ou estabeleceu um processo que faz o cliente ganhar dinheiro além do que ele já estava ganhando, ou seja, gerar oportunidade de ganho novo, isso é uma inovação. Qualquer coisa. Então, a falta de conceito de vocês faz com que vocês falhem e pequem coisas muito simples. Como, por exemplo, desenvolver ferramenta e mostrar para o cara, te estamos implementando uma ferramenta. O que a consultoria fez? Implementou a ferramenta tal, implementou a ferramenta tal, implementou... O que eu fiz? Eu dei para ele uma chave de fenda, dei para ele um martelo, dei para ele uma furadeira, agora ele consegue furar a parede, pregar o prédio, ou então apertar o parafuso, porque ele agora tem três ferramentas para trabalhar. Antes ele tinha que pegar o prego e jogar ele na parede, ou pegar o prego e tentar dar porrada com a mão. Então ele não tinha ferramenta, ele tinha dificuldade de pregar o prego. A partir do momento que eu dei para ele um martelo, entreguei para ele, ensinei para ele como usa uma furadeira, e dei para ele uma chave de fenda, ele consegue agora botar qualquer tipo de coisa na parede. Porque ele consegue botar o prego, consegue botar o parafuso, e ainda consegue fazer o furo. Parece bobo, né? Idiota. É, mas dentro das empresas, as coisas que vocês têm dificuldade, para mim, por exemplo, parece idiota. Por quê? Porque eu estou a anos luz de vocês por terem estudado muito e passado por muitas coisas. Logo, logo, vocês também vão fazer, vão passar pelo mesmo ciclo que eu. E o que vai acontecer? Quando você estiver com um novato, um consultor novato dentro da empresa, as perguntas que ele vai fazer para vocês vão ser super idiotas, porque vocês já passaram por aquilo, aquilo para vocês é idiota. Só que vocês não vão lembrar que vocês já foram idiotas no mesmo ponto, de não terem entendido aquilo na época que vocês estavam lá. Vocês tiveram também que aprender. Por isso que eu digo que normalmente o consultor tem que ter muita paciência com os novos, porque você já foi, gente. Então alguém teve paciência com você em algum momento. Então, qual o ponto-chave das ferramentas, e por isso a gente hoje está falando exclusivamente de ferramentas? Primeiro, uma ferramenta que você vai criar tem que ter essa definição. Ela vai ser uma ferramenta interna ou ela vai ser uma ferramenta para ser aplicada no cliente? Ah, essa eu vou aplicar no cliente. Beleza. O segundo ponto é, antes de você automatizar, você vai fazer ela como? Testar ela manualmente. Legal. Isso vai fazer com que você gastasse um pouco mais de tempo. Testei e deu certo. Aí eu vou fazer o que com a ferramenta? Automatizo. Ah, Leandro, eu não sei automatizar. A gente vai ter um curso de Excel avançado, com o nosso gerente de projetos, o Jonathan Ramos, e vocês vão aprender a automatizar a ferramenta. Então, o foco do projeto, o foco do treinamento vai ser dar uma pincelada no Excel e ensinar a automatizar a ferramenta. Beleza. Automatizei a ferramenta. O que eu tenho que fazer depois? Treinar alguém que eu vou deixar responsável por executar aquela ferramenta. Entenda, se hoje, por exemplo, qual é o certo do consultor, a rotina diária que o consultor tem que fazer? Ele tem que hoje mandar nos grupos todos do WhatsApp, dos clientes, alguns resultados. Quais são? Margem diária, compra e venda, projeção de faturamento, orçamento de compras e alguns clientes, a agenda financeira. São quatro ferramentas. Agenda financeira, orçamento de compras, projeção de vendas e margem diária. São quatro ferramentas comerciais. Ok? Aí eu faço a pergunta, todos os projetos têm essas quatro ferramentas sendo aplicadas diariamente? Não. A outra pergunta é, vocês já viram que a ferramenta funciona e o dono utiliza dessas ferramentas pra tomar decisão. O que você vai fazer? Você precisa passar ela pra frente. Pra quê? Pra que você ganhe essa 30 minutos, uma hora que você demora pra fazer o quê? Atualizar a ferramenta. Alguém vai ter que fazer essa atualização por você e aí em vez de você atualizar, você vai fazer o quê? Diariamente? Verificar pra ver se tá certo aquilo que a pessoa fez. Ok? Então, essas quatro ferramentas, por exemplo, elas tinham que ficar no cliente. Pra ficar no cliente, alguém vai ter que fazer. Ah, Leandro, mas no meu projeto não tem ninguém pra fazer. Beleza? A gente tem soluções hoje de estagiários ou de contratação de funcionários exatamente pra vocês poderem fazer. Pra uma empresa organizar, normalmente ela vai ter que inchar uma, duas pessoas, quem sabe, na administração interna dela. Porque se você deixar isso na mão do dono pra fazer, provavelmente não será feito. Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Então, a gente vai pra outros conceitos básicos que normalmente as pessoas pecam demais e por isso dá muita merda. Quais são esses conceitos? Primeiro conceito é, vamos dizer que eu monte uma planilha no Excel. Então, as ferramentas suas já tem no mínimo três planilhas dentro daquela planilha, dentro daquela planilha do Excel. Quais são as três planilhas? Você vai ter uma planilha de introdução, que vai ser uma planilha que explica a ferramenta. Passo a passo de como usa ela pra retardado mental com QI de 56 poder fazer. Lembrando que pessoas com QI abaixo de 80 já são retardados mentais. Então, já tô jogando 56. Então, o cara tem QI abaixo de 56, ele vai olhar lá e ele vai conseguir fazer. A primeira planilha, né? A segunda planilha dentro dessa ferramenta vai ter que ter o quê? Vai ter que ter as entradas de dados. Que pode ser várias planilhas. Dois, três, quatro, cinco. Pode ser várias entradas de dados, né? Então, por exemplo, o algoritmo de preço, ele recebe curva ABC, recebe preço atual e recebe preço promocional. Então, ele recebe três planilhas de entrada. Ok? Depois disso, você vai ter aqui a planilha de resultado. Que vai ser o que vai gerar informação pro cliente. Então, muitas das nossas ferramentas são o quê? Transformar dados em informação. Beleza? Ok. Alguns de vocês não têm essa preocupação. E aí, vamos a alguns detalhes com relação à ferramenta que é importantíssimo de vocês verem. Por exemplo, vamos dizer que a tua ferramenta, ela estime, pra calcular o orçamento de compras, que aquele cliente ali tenha 30% de margem, logo o orçamento de compras que ele vai ter vai ser 70%. Então, vamos dizer que seja já isso. O que você faz? Você vai lá por dentro do Excel e cria a fórmula lá, multiplica por 0,3 e multiplica por 0,7. Isso tá certo? Tá? Tá certo? Tá ou não tá? Responde, erra, gente. Não. Ou tá certo. Por que que não está certo? Porque essa variável pode mudar de cliente pra cliente, não pode? Logo, essa variável precisa estar aqui na entrada de dados aberta. Então, toda planilha que você vai criar, existe uma coisa que chama as premissas. E aí, o que erra-se muito nas nossas planilhas, é que o pessoal não coloca premissa. Você pode criar uma outra planilha só de premissa. Quais são as premissas? A margem é tanto. O máximo de compra é X. A estimativa de crescimento do cara é Y. Por quê? Porque isso vai mudar de loja pra loja. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que deixar essa informação liberada e solta lá. Por exemplo, você cria uma planilha pra analisar a produtividade por setor. Onde você calcula o faturamento de cada departamento pela quantidade de funcionários de cada departamento. O que que você faz? Você pega a empresa, bota lá pra dar um input de venda por setor. E você lança direto dentro da planilha de resultado a quantidade de funcionários que tem em cada uma daquelas, daqueles setores. O que que vai acontecer? Primeiro, se o cliente mandar a gente embora ou contratar a gente, a planilha passa a ser verdadeira? A ferramenta passa a ser verdadeira? Passa ou não passa? Não. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter uma outra planilha de entrada, de premissas. E aí as premissas é uma das planilhas de entrada, que você vai deixar todas essas variáveis, que podem ser alteráveis, soltas. E aí você vai copiar daqui pra cá, você vai jogar as variáveis dentro da outra planilha. Em vez de lançá-las direto. Então, eu tive um consultor lá, que já chegou na época a ser um gerente, era uma droga, porque todas as planilhas dele, eles botavam tudo por dentro. Aí depois eu tinha que ficar reanalisando a planilha pra entender aonde ele botou a informação, pra daí alterar ela. Porque muda de cliente pra cliente. Então, o que você precisa fazer é o quê? Você precisa ter uma planilha de entrada de premissas, nos quais você vai lançar as variáveis. Ok? Por exemplo, tem uma planilha que o cara define aqui, compara meta atingida versus meta definida. E aí ele pega e lança a meta toda aqui, direto, pra calcular o percentual. E lança, algumas vezes, lança por dentro de forma. Ele não diz, a meta é tanto, a gente atingiu tanto, o resultado foi tanto. Ele lança já, o resultado foi tanto. Ok? E aí, qual o problema disso? Toda vez que eu tiver que alterar, eu preciso de alguém que entenda de Excel, que vai descobrir aonde a informação tá lançada, pra corrigir isso. Isso é planilha, isso é ferramenta pra retardado mental? É? Então, a ferramenta tá boa? Tá simples? Não. Então, entendendo isso, vocês vão começar a errar menos. Resumindo. Montei uma planilha, que a gente não vai mais chamar de planilha, vou chamar de ferramenta. Então, na hora que você montar uma planilha pro cliente, você vai falar o quê, Leandro? Eu fiz uma ferramenta. Não é isso? Ferramenta é o dispositivo, o mecanismo físico ou intelectual, utilizado por diversas áreas pra realizar alguma tarefa. Gerar uma informação é uma tarefa. Por que que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão? Por que que nossos clientes erram tanto? Sabe por quê? Porque a tomada de decisão está ligada a eu acho que isso funciona assim, eu acho que isso funciona assado. Consultor não acha. Consultor baseia suas decisões em dados, fatos. Fatos é, eu preciso ir lá na ponta ver o que está acontecendo. E dados é, eu preciso olhar sistema e gerar, pegar aqueles dados e gerar informação que ajude a tomar decisão. A gente deu consultoria muitos anos atrás pra uma rede chamada Rede Com Você. Problema do cara, compra demais. Solução pro problema do cara. Todos os dias se rodava uma ferramenta, que eu pegava as informações do Alter Data e cuspia pro cara uma agenda financeira disponibilizando quanto o cara tem, quanto ele pode comprar de cada departamento. Só isso fez o cara sair, olha só o que eu tô falando, só isso. Fez o cara sair de 800 mil de faturamento pra 1 milhão e 800 mil reais. Ajudou a abrir uma loja nova. Só isso. Foi uma ferramenta. A atingir, dobrar, mais que dobrar a venda do cara. E por quê? Porque ele passou a conseguir ter dinheiro pra fazer os investimentos que ele queria fazer. Por quê? Porque a gente rodou uma ferramenta. Foi só isso. E aí diariamente rodava a ferramenta. Lá na época a gente errou, errou porque o nosso consultor que rodava a ferramenta, que na época era o Bernardo Nusba. E aí isso não foi passado interno pra o cara refazer aquilo ali. Até porque uma das coisas que prendia a gente no projeto era essa ferramenta. Eu tava rodando ela diariamente. Então no dia que o cara passava mal, ele tinha que acessar remoto o banco, rodar a ferramenta e gerar. Porque o dono não conseguia mais comprar sem ter aquela informação na mão. E isso é uma ferramenta poderosa. A sua ferramenta se torna poderosa quando a empresa precisa daquela informação passa a ser dependente daquela ferramenta pra tomar uma decisão. É muito importante vocês terem cuidado na hora de montar uma ferramenta pros dados não serem, não virem errados. A informação não vinha errada. Então uma das formas que a gente encontrou de vir menos informação truncada e errada é fazer o quê? Em vez de eu ter que lançar esse input de dados aqui, eu faço o quê? Eu colo, importo pro Excel um relatório do sistema, colo aqui do jeito que ele vier, não importa como ele venha, ou errado, bagunçado, tem que colar do jeito que ele vier. E aí você normalmente monta uma macro pra arrumar aquele relatório e daí você poder lançar os dados lá. Mas ele tem que vir do jeito que ele tá. Se você tiver que arrumar o relatório que vem do sistema, aí eu já preciso de quê? Na planilha de conhecimento de Excel, de inteligência em cima e aí a ferramenta não tá simples. Ela se torna simples quando você tem que só copiar, colar, apertar um botão. Pronto. Gerou a informação. Porque aí eu não tenho mais erro humano de lançar. Eu tô tirando o relatório do sistema, copiando, colando e apertando um botão de mágica lá pra o... a ferramenta sair. Beleza? Então vocês não vão mais me mandar planilha de fechamento, planilha de margem. Você vai me mandar o quê? Hã? Ferramenta de margem, ferramenta de projeção de vento. São ferramentas. Planilha, qualquer sobrinho faz. Ferramenta, só a consultoria faz. É conceito. É conceito. Na hora que você disser assim, implementei tal coisa, você vai falar assim, fiz um checklist. Checklist foi uma folha de papel que você botou 10 coisas que o cara tinha que verificar e dá um ok. Qualquer criança faz. É, qualquer criança faz isso. Pensar que tinha que ser 10 itens e que era pra botar ok é uma consultoria. Tinha uma empresa de... que consertava carro e ela cobrava 150 reais pelo diagnóstico. E aí ela chegou e fez o diagnóstico de um carro e descobriu que tinha um fio cortado e trocou o fio. Aí o cara falou assim, porra, 150 reais pra trocar um fio? Ele falou, não, o fio custa 1 real, 149 eu cobrei pra saber que era aquele fio que tinha que ser trocado. Então, quando a gente tá com a consultoria cara, porque as pessoas pagam por saber qual fio pra ser trocado. Normalmente, a solução é trocar o fio. As soluções são simples. Quanto mais simples, melhor, porque ela vai conseguir ser dado continuidade nela. Se você bota uma coisa muito complexa, ela não é dado continuidade. Até aí, tudo bem? Todos entenderam? Toda planilha sua vai ter que ter uma planilha explicando a ferramenta, mostrar a entrada de dados e daí gerando a informação que precisa pra aquilo ali. ok? Fechado? Entendido? Beleza. Então, agora vamos seguindo pra coisa um pouquinho mais complexa. E aí, nos seus termos de atividade semanais, quinzenais, mensais, nas reuniões de apresentação de resultado pros clientes, você vai falar o quê? A consultoria implementou a ferramenta tal, implementou a ferramenta tal, implementou a ferramenta tal. Uma das ferramentas era um formulário que o cara tinha que preencher na entrada de loja. Legal, mas é uma ferramenta. Ele não tinha aquilo antes de você, ele não controlava aquilo antes de você. Então, aquilo é importante, é uma ferramenta e você tem que dar importância pra aquilo também. O mais que pra você seja uma coisa ridícula. Pra ele, não é, ele não tinha esse know-how e agora vai passar a ter por causa da geração de informação que você tem. Fala. Impede vários furtos, vários erros, impede perda, impede tudo. Até aí tudo bem? Beleza. Então agora eu quero mostrar algumas ferramentas que a gente já tem como elas são aplicadas, por que que são aplicadas e qual o motivo dela poder estar fazendo. Então quem estiver assistindo o vídeo a partir de agora não irá me ver momentaneamente. Eu sei que isso vai ser uma coisa triste e tal. Vocês só vão ver a tela a tela que eles aqui no caso estão vendo aqui no data show. então seguindo isso aqui é uma ferramenta. é uma ferramenta. Essa ferramenta aqui era conhecida como análise do método. Como é que funciona esta ferramenta? que essa ferramenta fazia era pegar 30 pontos do PDCA. Então se você olhar aqui são 12 pontos do P, 2 pontos do D, 2 pontos do Check, 3 do Action, 3 do Standard, aqui já é o PDCA e SDCA. E ele avaliava como estava cada uma dessas situações. Isso é uma ferramenta. A empresa possui identificação de problemas, a empresa faz análise histórica de problemas, a empresa desdobra o problema, a empresa identifica a responsabilidade, levanta dados, analisa dados, avalia local, define causas, prioriza causas, propõe ações, prioriza ações, elabora plano de ação. E aí você dava nota para cada uma dessas coisas e ele gerava um relatório que é isso daqui. É um relatório que é copiado colado com a avaliação dos sistemas, subsistemas e processos dentro do PDCA. Isso é uma ferramenta. Levando em consideração que todas as ferramentas que eu mostrar hoje, o nome dessa ferramenta se chama análise do método. Então todas as ferramentas que eu mostrar para vocês, eu vou colocar tudo numa pasta e vou disponibilizar para que vocês depois possam baixá-las e utilizá-las ali no dia a dia de vocês. Deixa eu mostrar outra ferramenta. Ah, essa ferramenta é usada como? Você pode usar ela no diagnóstico, durante a etapa do diagnóstico para avaliar se a empresa está fazendo análise do método. Se o método de trabalho está certo. Hoje a gente praticamente não aplica ela porque nem a gente aplica os métodos. espero eu depois desse treinamento de gestão vocês passem a aplicar os métodos. a gente tem uma outra ferramenta conhecida também como projeção de vendas toda ferramenta tem alguma inteligência em cima dela. como é que funciona a ferramenta de projeção de vendas? Então, a projeção de vendas projeção de vendas uma ferramenta que já está nesse conceito novo, né? Então, ela tem ela tem aqui a entrada de dados que nada mais é nada mais é do que a informação que vem dos clientes as vendas então, nela você precisa informar quanto você vendeu ela você dá a data inicial do mês ela já calcula qual dia da semana do mês você diz se aquilo é um dia útil pra aquele cliente ou não porque tem clientes que não abre algum domingo ou não abre no feriado e aí ter menos um dia muda a média e ela de um tempo pra cá a gente criou um fator de correção que eu acho que ainda pode ser melhorado baseado na média dos últimos três meses baseado na diferença de dez em dez dias o conceito da ferramenta é o seguinte você pode projetar a venda como eu posso pegar a média do dia da semana beleza e se eu tenho sei lá sete dez mil reais vendendo por dia durante sete dias eu vendi setenta mil se eu dividir setenta mil por sete vai dar dez mil por dia se eu multiplicar dez mil por trinta dias se estima que aquele cliente vai vender trezentos mil no mês beleza dez vezes trinta o que que essa ferramenta tem como conceito mercado e algumas lojas de varejo tem sazonalidade semanal então sei lá a quarta feira muito forte sábado domingo é muito forte e aí muitas vezes fatura o dobro ou cinquenta setenta por cento acima nesses dias então em vez de ela pegar uma média aritmética linear ela faz uma média ponderada o que que é uma média ponderada Leandro ela pega a quantidade de segundas feiras e tira as médias de segundas e aí multiplica pela quantidade de segundas pega as médias de terça feira pega as vendas de terça feira descobre a média e multiplica pela quantidade de terças feiras que ainda tem e faz a mesma coisa para cada dia sendo que a partir do momento que você atualiza ela aquele dia deixa de ser o dia da média e passa a ser o dia que você informou por quê porque aí a curva de projeção pode ser alterada ao longo do mês isso é uma ferramenta com alguma inteligência essa ferramenta seria melhor porque ela só passa a funcionar depois de sete dias a partir do sétimo dia ela seria melhor se eu conseguisse fazer essa média aritmética já a partir do primeiro dia e quando passasse do sétimo dia ela virasse média ponderada a que eu fiz há muitos anos atrás que era numa planilha financeira ela fazia isso até o sétimo dia ela considerava média aritmética quando passava do sétimo dia ela considerava média ponderada então isso e antes de começar o mês ela considerava a taxa de crescimento ela tinha três projeções dentro da mesma projeção então não abriu o mês a média é o ano passado mais taxa de crescimento virei o mês a partir do dia primeiro média diária média diária dividido pelo dia pela média diária multiplicado por 30 ou dias úteis daquele mês passou do dia 7 passasse média ponderada fala o problema o problema é os sete dias do mês anterior não serão iguais aos sete dias desse mês por que que eu tô falando isso Guilherme? os sete primeiros dias de fevereiro não são iguais aos sete primeiros dias de janeiro em fevereiro tem um carnaval os carnaval caem no início do mês os sete primeiros dias vão dar uma porrada você vai errar a partir do mês estava no projeto dessa área por exemplo a outra linha dessa aí a curva que eu estava com a parte uma na sei lá veja o que eu fiz em dezembro o que eu fiz fazendo uma parte eu coloquei em dezembro também a parte do em dezembro fatura mais no final do mês do que no início do mês então qual o ponto chave por exemplo dessa ferramenta de projeção pra mim ela não tá pronta existe mas não tá pronta eu fiz uma conta com o Lucas e descobri que existe uma taxa extra de erro que tem que ser calculado porque o final do mês tem que haver uma queda considerável e aí você teria que pegar um histórico de um ano da empresa pra chegar nessa taxa e aí depois de você chegar nela porque o ponto é quando você começa a projetar a partir do dia 15 o faturamento ele tende a a projeção tende a cair não deveria teoricamente e aí a gente estudou na época uma taxa eu pedi pro Lucas mostrei como é que ele tinha que fazer mas ele não concluiu a ferramenta então pra mim não tá pronto porque o ponto é eu tenho que conseguir no início do mês tentar chegar o mais próximo do resultado no final do mês eu tenho que no início do mês falar assim vai vender 1 milhão 490 e vender 1 milhão 480 1 milhão e 500 assim com pouca discrepância ali de variação então isso é um é um trabalho depois pra alguém inteligente melhorar a ferramenta e virar a ferramenta 100% vão ter que fazer estudo e aí tentar aplicar isso em outras lojas e verificar se aquele estudo se replica foi assim que foi feito o algoritmo de preço então a ferramenta que eu criei na época na NECA na distribuidora e durante esse período eu apliquei a venda no caso deles era uma venda de como é que chama de tubo e conexão e a venda de tubo e conexão era pequena era um produto de altíssimo giro eu baixei o preço de 11 itens de tubo e conexão e subi o resto todo isso fez com que a venda do setor de tubo e conexões aumentasse 42% e a margem dele subisse 2% quando eu fiz isso eu falei assim caralho descobri apliquei a mesma ferramenta em outros setores deu super certo aí peguei essa ferramenta apliquei numa loja porra a venda a margem subiu de novo aí fui aplicando em outros aí eu falei assim nossa descobri uma pólvora descobri uma ferramenta que realmente é aplicável em várias lojas pode ser que a tua ferramenta só seja aplicada num segmento ou numa loja mas o importante é que você teste pra ver se ela pode ser aplicada então eu testei e descobri por exemplo eu descobri analisando os clientes do IPCOM isso é uma descoberta o que eu vou fazer com isso ainda eu não sei mas é uma descoberta que se eu pegar o ticket médio vamos dizer que o ticket médio da loja deixa eu virar isso pra mim deixa eu sair vamos dizer vamos dizer que na IPCOM funciona da seguinte maneira eu descobri que eu até gravei um vídeo sobre isso que se eu pegar o ticket médio analisar a média do ticket médio 70% das vendas estão pra cá pra cima do ticket médio 70% do faturamento e 30% do faturamento tá pra baixo do ticket médio ok vou repetir 70% da venda tá aqui em cima do ticket médio e 30% da venda tá abaixo do ticket médio e obviamente 70% dos clientes estão embaixo do ticket médio e 30% dos clientes estão acima do ticket médio olha só significa que 30% dos meus clientes representam 70% da minha venda e todos eles compram mais do que 30 reais conclusão que eu poderia tirar 70% do meu faturamento vem de pessoas que compram mais e não menos quando a gente fala de supermercado o supermercado dá atenção pra quem? pra quem compra mais ou quem compra menos? menos as ações de marketing os trabalhos são pra quem? pra eu fazer o que? aumentar a base de pessoas que normalmente vão comprar o que? menos é feito algum trabalho direcionado pra essas pessoas que compram mais? não pensa o seguinte pensa percentualmente se eu aumentar a venda se eu aumentar em 10% a venda desse público que hoje representa 70% da minha venda eu aumento quantos por cento no final? 7 se eu aumentar em 10% a venda de quem está na base menor quanto que aumenta a minha venda? 3 aonde eu gastaria menos esforço e teria resultado maior? em cima da base aonde todo mundo recomenda de ser feito o trabalho? abaixo da base e aí essa conclusão faz com que eu tenha que rever meus conceitos todos e aí o que eu fiz? eu fui em todas as lojas que a gente tem e olhei isso em todas as lojas e por incrível que pareça isso muda muito pouco é 28 32 28 é 70 30 72 28 é 69 é 20 é 31 então a base é muito pouca então é uma coisa que se repete em todo mundo se se repete em todo mundo eu acabei de descobrir a pôr pra de novo o ponto é como eu faço hoje pra trabalhar a base de sim eu ainda não tenho essa resposta no dia que eu tiver eu acho que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso eu descobri um segmento pra falar faz é é é é é ninguém cuida dessa base então é o segredo é a gente descobrir chegar descobrir certas informações e a partir daí começar a utilizar isso pra pra gerar ferramenta que gere resultado ok até aí tudo bem beleza a ferramenta eu o objetivo hoje não é a gente ficar discutindo é usar ou não usar a ferramenta e sim é como ela pode ser pode ajudar a nossa vida aqui a avançar então assim voltando aqui né então é aí ela me gera um gráfico aqui que é baseado num gráfico que gráfico de qualidade né que é o defino meta então esse esse valor aqui é um gráfico composto né de barra com linha então aqui ele me dá a meta e aqui ele me dá o quanto vai bater dessa meta nesse caso aqui a estimativa é de vender 2 milhões e 171 mil e a meta é 1 milhão 166 mil então essa mesma ferramenta de projeção eu estudei com vi na internet lá que existe uma coisa da gente ter três metas né uma meta básica uma meta intermediária uma meta extraordinária então assim legal eu defino as três metas se a empresa bater a primeira meta todo mundo ganha não sei quanto se bater a segunda não sei quanto se bater a terceira não sei quanto qual o ponto negativo disso na prática quando eu mostro esse gráfico pra equipe toda vez que eu trabalhei com três metas as pessoas não batiam nem a primeira meta as pessoas não conseguiam chegar aqui na primeira meta quando tinha três metas quando a gente começou a fazer o trabalho usando esse gráfico de projeção com a meta uma das coisas que eu fiz foi eu tinha a meta básica que era a meta era o meu acordado com o cliente a partir daquele valor a gente tinha uma taxa de sucesso por exemplo aí eu traçava uma meta intermediária e era essa que eu colocava aqui e tinha uma meta superior que era a extraordinária que eu não divulgava então eu só divulgava uma meta pra eles que era a meta intermediária sabe o que que acontecia? isso aconteceu no mercado Wanda eu tô falando de maneira real não tô falando de maneira chutada então na prática o que eu enxerguei foi o seguinte toda vez que eu defino três metas ninguém bate a primeira meta toda vez que eu defino uma meta o cara ora bate ora não bate mas se ele chegar próximo da meta que é o que normalmente acontece ele já bateu a nossa primeira meta e é aqui então assim minha sugestão pra vocês que vão usar essa ferramenta é botar a meta intermediária aqui porque eles provavelmente não vão chegar ou vão chegar perto mas se eles chegarem perto eles já bateram a nossa meta inicial então quando eu troquei pra três metas na Wanda deu merda e eu passei a não conseguir mais atingir as metas então minha sugestão é não trabalhar com as três metas é até legal bonito mas pode ser pra você mostrar pro cliente a primeira vez mas não funciona eu testei não dá certo eles tem em todas as lojas não funciona nenhuma delas conseguiu atingir a meta a gente não conseguiu nem bater a meta básica a primeira meta não bateu era incrível uma loja tava batendo 12,5% de crescimento de repente quando eu comecei a mostrar uma meta baixa eles não conseguiram bater a meta de baixo então assim meta pra ser atingida ela tem que dar frio na espinha ela tem que ser desafiadora se você traçar a meta muito simples as pessoas não vão conseguir cumprir os resultados então nessa planilha simples aqui o que você tem que fazer é só vir lançando aqui as vendas diárias e ela já gera aqui o gráfico que é isso aqui que você vai mostrar pro cliente tá e aqui embaixo tem uma tabulação dele e aqui tem um estudo aqui que mostra você lança três meses de venda e ele gera uma média a cada dez dias pra ser aplicado lá que é um estudo de correção pra cada dez dias isso é uma outra ferramenta deixa eu mostrar outra ferramenta pra vocês eu tenho uma outra ferramenta que essa eu montei na época que eu tava dando consultoria pro pessoal da IP dando consultoria pra uma loja que tinha IP lá do Gouveia e eu montei uma ferramenta chamada ferramenta de simulação de margem o que que essa ferramenta faz o que que essa ferramenta faz essa ferramenta ela me diz o seguinte eu pego aqui lanço a participação ela faz uma uma análise entre participação e margem e aí o que que eu faço eu pego a participação se eu pegar a participação e multiplicar pela margem eu vou ter quanto vamos lá se eu pegar um pedaço e multiplicar pela margem geral o que que vai acontecer eu vou descobrir quanto aquele pedaço representa do total beleza eu vou particionar a margem e aí qual era a conta que eu fazia como dentro dos mercados eu tenho vários setores tá vendo e cada setor tem participações bem diferentes e aí acaba tendo margens de lucro bem diferentes o que que eu faço essa planilha aqui é pra simular quanto tem que ser porque alguns sistemas me dá a possibilidade de eu estimar de eu definir já a margem que aquele departamento precisa ter no total ok como é que você chega na margem do departamento pega o benchmark não necessariamente o benchmark serve como parâmetro mas a gente tem que ver como vai ser aplicado loja a loja então o que que ele faz eu coloco aqui quanto que é a minha sugestão então vamos dizer essa loja que tem 21.81 de margem de açougue eu disse que a sugestão era 25 e aí ela me diz que a margem dele vai chegar a 28.42 se eu falar que a margem do açougue por exemplo era 27% pela participação que essa loja tem eu já consigo ter uma margem de 25 mas se eu falar assim porra essa loja não consegue passar de 23% de margem beleza a margem dela vai ficar em 27.74 e eu tenho que mexer nas outras e aí eu vou mexer nas outras margens pra poder fazer nessa planilha funcionava do mesmo jeito ela recebia eu copiava e colava aqui e depois eu vinha fazendo a simulação que ela pegava que ela pega lá daquela planilha tá vendo aí a partir disso daqui eu conseguia chegar na participação essa aqui repetia a mesma coisa a participação que dizia quanto seria a participação em margem acumulada que deveria chegar naquela empresa levando em consideração que não adianta nada por exemplo eu pegar aqui a utilidade bazar e botar 70% de margem que a minha margem vai subir muito pouco tá vendo ela subiu 40 eu subi 30% a margem de um setor e ela subiu 0.40 na margem global porque bazar não tem quase participação nenhuma dentro da loja agora se eu vim nas bebidas e conseguir subir 1% nela eu já consigo mexer um pouco melhor a margem então pra que que serve essa ferramenta como hoje eu disse o objetivo é mostrar a ferramenta então essa ferramenta tem como objetivo mostrar qual a margem sugerida que teria que ser aplicada dentro de cada loja ok em vez de eu só trabalhar o benchmark eu trabalho por aqui pra que que isso serve Leandro isso serve pra trabalhar melhor a rentabilidade que você vai ter na empresa beleza ah Leandro poderia fazer isso daí na mão poderia fazer na manhã só que como eu montei lá no dia eu tive que parar pra fazer eu montei uma ferramentazinha que podia fazer eu posso pegar também a subseção e fazer a mesma conta a lógica é exatamente a mesma a mesma eu multiplico participação por o que pela margem e aí depois eu fiz uma simulação que eu pudesse tratar isso daqui beleza entendido essa ferramenta podia ser mais complexa podia eu podia botar considerar ali a participação em 100% de cada uma dessas coisas aqui e aí colocar fazer um atingir meta ali quanto eu teria que variar na margem de tal setor variando todos os outros no mesmo tamanho de participação pra que atingisse a meta tal isso também poderia ser feito aí já é um pouquinho mais complexo esse efeito acho que vocês nem entenderam o que eu falei vocês entenderam o que eu falei? não? então deixa eu mostrar isso que eu falo aí tem que aí nessa nessa parte já tem que ter um pouco mais de inteligência por exemplo deixa eu mostrar aqui só pra vocês entenderem seria uma coisa um pouquinho mais complexa eu posso pegar aqui e fazer assim soma somar tudo que tem aqui beleza que vai dar 618% e considerar o seguinte olha só então isso daqui dividido por 618% vai me dar quanto que essa margem representa sobre margem né sobre o valor da margem global e aí testar isso aqui que eu tô falando é raciocínio né é teste que vai dar isso daqui só que aí o que que eu faço eu vou fazer a mesma coisa com o outro aqui que já tem e aí a partir disso o ponto é essa variável aqui ó dá 100% né porque eu tô ou seja do total das margens todas somadas aquilo ali participa em X e aí o que que eu poderia depois fazer fazer uma conta aqui pra dizer o seguinte se eu alterasse 1% a margem do açougue aí todas as outras margens alteraria na participação pra que daí eu chegasse a 1% a quantos porcento pra aí daí atingir meta atingir aquele valor lá chegar a 30 só que eu tô falando não vou montar a ferramenta agora que eu tenho que fazer teste mas isso aqui por exemplo seria uma ferramenta mais completa você entende o que eu tô fazendo ali? a verdade eu não ia usar nessa minha estimativa né eu tinha que usar em cima da tem que usar em cima do que foi realizado o que foi? o que foi? vou criar vou criar e aí teria que construir isso não é tão simples assim quanto parece contando a ferramenta tá bom aí Aí depois você tem que fazer a conta aqui para linkar essa ideia aqui, tem que pensar para poder você chegar à conclusão de que mexendo 1% aqui vai mexer em 0 ponto alguma coisa em cada um dos outros pelo mesmo estilo de participação para daí gerar lá no final o que eu estou falando é bastante lógico mas eu tenho que montar, testar ver lá se aplica aplicar ela várias vezes em vários meses para daí ver se realmente a informação vai ficar certeira essa aqui é uma outra ferramenta também bacana que pode ser melhorada, aplicada para melhorar margem vamos olhar outras ferramentas eu tenho uma outra ferramenta aí eu tenho outra ferramenta aqui está vendo, essa ferramenta já está no novo padrão no padrão mais ou menos já formatado, mas já está no próprio padrão novo que é um padrão de instrução, entrada de dados e gráficos nessa ferramenta aqui a gente juntou duas ferramentas que é a ferramenta de projeção de vendas com a ferramenta de orçamento de compra o que ela faz naquela ferramenta ali naquela ferramenta ali ela pega lá os dados de venda diário ela pega os dados de venda diário e aqui você precisa lançar o lucro e o valor que você comprou a projeção de venda já vai dar aqui eu digo qual setor tem qual participação e aí ela já me cospe aqui uma informação que me diz o seguinte o setor tal mediante a projeção de vendas ou seja, vamos dizer que eu tenho a projeção de um milhão de reais e açougue representa 25% logo, a estimativa de venda do açougue é de 250 mil então ele vai dizer o seguinte açougue, projeção de venda 250 mil orçamento de compras a margem do açougue está 25% então qual o máximo que eu posso comprar no açougue? a margem do açougue está em 25% qual o máximo que eu posso comprar no açougue? 75% que é a diferença dos 100 margem, diferença é o que eu compro então o meu orçamento de compra vai ser 75% de 250 mil que vai dar quanto? aí ele vai me dizer quanto eu já vendi até agora vai me dizer quanto eu já realizei de compra até agora e aí ele vai me dizer qual vai ser o saldo o que é o saldo disponível? vai ser quanto eu tenho de orçamento de compras que está baseado na projeção que está baseado na margem que eu passei na participação dele e aí ele vai me dizer quanto eu tenho ele vai diminuir do que eu já comprei e vai me dizer quanto eu tenho de saldo disponível aí aqui já vem a informação da margem e já vem a informação aqui do compra e venda que nada mais é do que a venda ali dividida pela compra desculpa, a compra dividida pela venda a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é isso aqui é uma coisa complexa? mais ou menos é bem simples a planilha mas isso aqui dá uma baita informação para compras diz o seguinte o seu setor só pode comprar 50 mil reais e você ainda tem duas semanas três semanas de trabalho isso vai fazer com que o cara pise no freio ou acelere ou ele na hora de comprar ele pensa se eu comprar isso já vai ser menos 10 aquilo menos 5 então só vai sobrar tanto e aí eu estou ajudando ele a fazer o que? gerenciar melhor as compras dele sabe quais empresas que trabalham com orçamento de compras? só as nossas por que Leandro? porque diferentemente das outras empresas os sistemas me dão o orçamento de compras que é algo que eu pré-defino então eu digo que aquele comprador daquele setor só pode comprar tantos mil reais no nosso não ele é um organismo conforme a venda eu vou projetando venda se a venda der uma porrada para cima ou seja se existir uma estimativa de crescimento de 20% da compra da venda o que vai ter que acontecer com a minha compra? fala para mim o que vai acontecer com a minha compra? estou projetando vender 20% a mais o que eu vou ter que fazer com a compra? vou ter que aumentar a compra proporcionalmente aquilo ali então mas eu pode ser que eu só descubra que minha venda vai aumentar em 20% como? o início do mês que está andando será que eu vou lembrar de lá no sistema alterar o orçamento lá que eu defini para ele? ou porra nenhuma vai acontecer? é, eles vão estourar o orçamento ou não vão estourar e vai dar o que na hoja? ruptura então por isso que as ferramentas que os sistemas dão fazem erram porque elas não preveem o futuro a nossa ferramenta quando eu começo a projetar o futuro eu começo a ter uma ferramenta mais assertiva do que a ferramenta linear que normalmente os sistemas geram para a gente o que eu estou falando parece ser super lógico mas por que as empresas de software que tem mil clientes fatura horrores não pensaram nisso? sabe por que? vocês sabem? porque não pensaram entendeu? aí o pessoal deixa uns rabinhos aqui que não tem lógico e fica por isso mesmo beleza? entendidos? vamos a outra ferramenta essas ferramentas vão estar lá disponíveis para você poder aplicar existe uma ferramenta numa pasta do PGS que eu vou disponibilizar para todo mundo que participou do curso programa de gestão da estratégia ah não, tem que mexer eu ainda ia mas é muito bonito isso é tipo isso é tipo isso o problema é hoje eu não tenho mais tempo de ficar hã? o que você falou? eu não tenho mais tempo eu não tenho mais tempo de ficar pensando os negócios e aí por isso que dá problema limpar 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 ajustar está vendo? olha ela brincando e a maca arrumando gerar o relatório da curva 3A alguém não fez alguma coisa certa beleza o que é o relatório da curva 3A? eu estou tentando explicar para vocês conceito estou aproveitando para explicar conceito de ferramenta a curva 3A versus olhando o que eu estou mostrando para mim mesmo é uma macro que não está no nosso padrão não existe uma uma introdução explicando como é que faz não está assim no nosso padrão tá? mas basicamente ele cola três relatórios está vendo? que é três curvas A na verdade é a mesma curva A só que uma está filtrada uma está filtrada por venda outra está filtrada por quantidade outra está filtrada por lucro então é um trabalho muito muito bobo para falar a verdade eu fazia isso eu fazia essa análise eu fazia essa análise já no Excel muitos anos atrás só o Gustavo quando estava na SDE viu que ele tinha que montar uma ferramenta porque a menina de compra não conseguiria parar para fazer essa análise que nada mais é que você você lá cria a curva você monta você monta curva A por faturamento curva A por lucro curva A por quantidade e aí você bota o A na mão o A o B na mão de cada curva depois você filtra eu quero só o A de lucro só o A de quantidade só o A de faturamento e aí a quantidade de itens diminui muito ele diz o seguinte diz que eu vou escolher os produtos que mais vendem lucro mais tem lucro em valor que mais tem lucro em vendas que mais tem lucro em quantidade esses itens são os itens mais importantes da loja não pode faltar de jeito nenhum mas o fato do conceito é os que dão os que dão mais lucro em volume é o que é mais importante para a empresa o que dão mais venda em volume é que tem maior participação que tem mais em quantidade você não pode deixar faltar também então ele gerava uma curva de 3A para não deixar faltar mas é diferente tá eu não considero que a curva 3A possa ser aplicada em supermercado por N motivos na loja dele podia porque eles compram uma câmera que não tem validade a validade é uma variável muito importante dentro desse processo ok então eu vou realmente comprar os itens que são lá top 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 lá de retorno eu posso rodar isso no mercado posso rodar isso no mercado mas todos vão bater a mesma coisa alcatra contra filé pão cerveja alho tomate cebola batata banana então eu usava eu uso isso eu uso isso no algoritmo para analisar então eu primeiro boto por venda aí eu venho fazendo quando eu chego lá na eu cheguei na curva cheguei lá embaixo e não achei mais itens aí eu boto por quantidade aí ele vai me dar outros itens aí eu analiso os outros itens aí quando já deu e não deu ainda a quantidade de itens que eu colo aí eu vou pôr lucro aí eu vou analiso então isso é ajuda para você fazer análise mas a curva 3A lá era para dar um pedido ele tinha que gerar esse pedido isso era produto que tinha que ser comprado com prazo de 30 dias lá na métrica dele e os outros itens eram comprados parcial mas esses itens tinham que estoque o estoque dele era controlado mais de perto e no caso lá da SDR rodava porque eram os itens que ele via que realmente estava dando ruptura furo então ele criou uma ferramenta para aplicar lá então a ideia da curva 3A é porque é o A de lucro o A de faturamento e A de quantidade o mais importante em quantidade o mais importante em lucro e o mais importante em lucro em quantidade e em venda levando em consideração que quando você diz que o cara é mais importante em venda ele já é o mais importante em lucro boa parte das vezes no caso da SDR tinha muita variação por isso que dava e normalmente o mais importante em quantidade que não necessariamente é o mais importante em volume de venda você por exemplo com um produto de 10 centavos e vende muito você vai ter uma quantidade absurda de venda dele mas o valor agregado dele, o volume dele é muito baixo e aí não adianta nada entendeu? então tem que ser tem que ser visto isso daqui melhor isso é uma ferramenta então hora vai dar para ser aplicada hora não vai dar para ser aplicada o consultor tem que analisar ver se ela roda se funciona se é pertinente para daí vocês poderem aplicá-la ou não entendido? levando em consideração que curva ABC nada mais é que os produtos da curva A são os produtos que representam 70% dessa variável então se é a curva ABC por quantidade então 70% das vendas em quantidade é A 20% das vendas em quantidade é B 10% das vendas em quantidade é C se for em faturamento 70% das vendas em quantidade é A 20% é B e 10% é C e a mesma coisa para lucro ok? existe outros conceitos na VR por exemplo eu tenho a curva A1 A2 e A3 B1, B2 e B3 C1, C2 e C3 e aí o negócio já começa a ficar mais complexo ainda eles consideram que a curva A1 são os produtos que representam até 50% da venda que normalmente são 100 itens no caso do supermercado então 100 ou entenda de 100 itens de 50 para 70% sai de 100 itens para 400 quadriplica a quantidade de itens e aí eles dizem que se você tem que acompanhar mais a curva A1 do que a curva A toda isso daí da curva A1 foi a primeira consultoria que eu dei para o Willian que eu mandei ele olhar 100 itens e só isso fez ele economizar ele ganhar quase 40 mil a mais por mês ele começou a acompanhar e ganhar margem em cima desses 100 primeiros então isso é conceito tá beleza então essa é a outra ferramenta que a gente aplica de vendas as principais ferramentas são são essas na verdade eu estou montando uma outra ferramenta vou mostrar para vocês aqui a ferramenta que eu estou montando mas não está pronto mas eu estou montando uma outra ferramenta que faça o seguinte eu gere a avaliação da empresa então as dimensões são essas quesitos são a quantidade de perguntas o máximo de nota é 4 por pergunta e aí a nota eu dou dessa forma aqui 1 para plenamente satisfatório 2 para não satisfatório 3 para parcialmente 4 para insatisfatório obviamente que a nota é o contrário de 4, 3, 2, 1 e aí eu gero aqui a nota para eles e aí eu vejo quanto que a nota é obtida quanto que ele representa do total e eu vou gerar uma ferramenta que vai ser um gráfico de radar dizendo como é que está a gestão do caso mais ou melhor uma ferramenta que vai ser um pentagrama de 5 pontas pentagrama tem 5 pontos 5 pontas e cada ponta representa um critério e aí eu faço um gráfico de radar para poder analisar esses critérios então isso é uma ferramenta que eu estou montando a ideia dela ter um diagnóstico e ela ser avaliada no início e no final do projeto e dizer que o cara começou com a gestão tal e terminou com a gestão tal então é uma ferramenta que eu estou gastando um tempinho para montar e assim que ela estiver pronta a gente vai aplicar e vão ser algumas perguntas alguns parâmetros né são esses daqui mas eu ainda vou gerar ainda as perguntas para poder analisar tá então é uma outra ferramenta que a gente deve usar mais para frente para analisar a gestão do cara deixa eu mostrar mais ferramentas para vocês até aí tudo bem estão entendendo as ferramentas alguém está com alguma dúvida mais criteriosa não qual então eu se você tiver muita pressa você pega e faz né essa forma mais rápida da ferramenta está pronta eu vou salvar uma outra ferramenta essa aqui é muito conhecida por vocês e o mais complicado disso tudo é que vocês a gente não tem uma apresentação de ferramentas né e aí se cria-se muitas ferramentas em projetos e essas ferramentas não são passadas para frente para outras pessoas aplicarem então assim o meu desejo sempre foi botar um concurso de ferramentas qual o que que eu quero quando a gente fala das pessoas trabalharem melhor é a questão dos funcionários uma das coisas que a gente fala é o que ah eu preciso fazer com que é as metas quando a gente define metas a gente define metas baseados no que a gente quer que a empresa melhore certo metas são definidas em objetivos de solução de problemas seja ruins ou bons como eu disse na aula passada então qual a ideia da meta a meta em si o objetivo dela é que a gente consiga fazer com que coisas que não estão sendo feitas passem a ser feitas então por isso aproveitando o gancho de hoje eu vou montar não sei ainda se vai ser mensal ou bimensal né ou trimestral mas eu vou montar um concurso de ferramentas logo vocês que estão montando suas próprias ferramentas desenvolvendo ferramentas em clientes organize a ferramenta que tem que estar naquela estrutura ali uma página de introdução dizendo como usar uma página de entrada de dados e uma página de entrada de dados e uma página de vai cuspir o resultado lá a melhor ferramenta que vai ser feita por mensal bimensal ou trimestral eu vou ter um prêmio lá que a gente vai definir na época era 500 reais pra melhor ferramenta só pra vocês entenderem né então vai ter um prêmio financeiro pra melhor ferramenta segunda melhor ferramenta terceira melhor ferramenta você tem que você tem que trazer fazer a ferramenta e a ferramenta tem que ser uma ferramenta que você montou tá não pode ser alguma coisa que sei lá você trocou uma vírgula numa ferramenta que já existia e tá bom agora a ferramenta de previsão de demanda pra mim não tá pronto se você terminar pra mim tá valendo então sim tá valendo mas tem tanta ferramenta que vocês podem fazer cara tantas coisas bacanas que vocês podem fazer e então aquilo é uma ferramenta não existia uma ferramenta bacana então mas pra eu considerar que a ferramenta tá concluída o que que tem que ser feito e sim depois o que que tem que ter na ferramenta ali uma página com introdução dizendo o que que tem como faz é entendido isso então a gente vai premiar as pessoas que fizerem as melhores ferramentas porque eu quero que vocês desenvolvam ferramentas você pode trazer um formulário cara que nem uma planilha que fala e se aquilo ali resolve um grande problema pode ser essa que seja a planilha que ganha ou a ferramenta que ganha e não atua que tem sei lá macros e macros no Excel eu não vou olhar só a sua capacidade de montar algo automatizado no Excel o que eu vou usar é o nível de importância na solução de um problema que aquela ferramenta tem entendeu porque assim se sei lá a Viviane que entende pouco do Excel desenha a mão uma ferramenta que resolve 90% de problemas de perda do cliente e você tem uma ferramenta lá de previsão de demanda que resolve um problema ela vai ganhar mesmo que tem um troço lá feito a mão porcão não importa o que importa é o quanto aquela ferramenta resolve um problema é esse o objetivo isso tá beleza vocês são pagos pela geração de capital intelectual que vocês fazem só que hoje vocês estão mais braços do que gerando capital intelectual fala é bem abaixo sim mas reflete pouco porque pensa o seguinte só pra você entender se você tiver com a padaria boa ela tá representando pelo menos 4% da venda da loja certo então se eu aumentar em 10% a margem da padaria e ela representa 4% da venda da loja ela vai representar 4% 10% de 4% que dá 0.4 então esse trabalho que você fizer vai ajudar a margem subir em 0,4% ok por isso que eu fiz a conta da participação já que se eu aumentar se eu aumentar 10% no açougue como ele representa 25% eu vou aumentar 2,5% na margem global que é 10% de 2% o trabalho na padaria tem que ser feito porque o fato dela existir ela por si só não é que gera mais lucro mas ela por si só faz com que o cliente cumpre outras coisas e aí acaba gerando um aumento na margem global da empresa só por você mexer na padaria por isso ela é importante porque se eu fosse por participação eu não mexeria nela eu acabaria ela como eu acabo com todos os bazares eu entro numa loja a primeira coisa que eu faço é trabalhar com o bazar isso isso porque eu não consegui acabar porque eu queria ter terminado a gente queria ter matado um corredor porque o bazar não serve pra nada o bazar vende 1,5% da loja quando vende e aí você bota isso no tamanho de loja absurdo é muito dinheiro parado empatado é muito espaço que poderia estar vendendo outras coisas e como a maior parte dos nossos clientes não são lojas com muito espaço aquele espaço ali vale muito dinheiro aquele espaço ali tinha que ser brigado e não é quando a loja é muito grande pouco importa aí você pode botar um corredor de bazar que não faz diferença nenhuma mas quando a loja é muito pequena não porque aquele metro quadrado ali vai fazer diferença aquele metro quadrado eu podia botar um outro produto que gira mais e aí aumentar a venda da loja ok mais dúvidas se tiver perguntas é vamos seguir aqui mostrar outra ferramenta então isso aqui já é da área do Tony ferramenta de controle de avalia o Obrigado. Então, essa ferramenta também ainda não está baseada nesse padrão nosso, mas o que essa ferramenta aqui fazia é uma ferramenta de controle de avaria. O sistema do cara, a gente está usando o CISPDV, que o sistema do cara é um bosta, nem controla, avaria direito. Então você pode usar uma planilha Excel para poder fazer isso. Como é que funciona? Lança os setores aqui, aqui você vai lançar quanto que teve de perda por dia, você define aqui o produto, a quantidade, o peso para cada dia, então ela vai gerar vários setores aqui, você vai lançar na planilha de cada setor. Aí aqui você vai dizer quanto foi o faturamento do mês e ela vai calcular um consolidado aqui, gerando o gráfico, quanto perdeu por setor para cada mês. Depois disso, ela gera também um consolidado, um dashboard, um gráfico de perda por setor, faturamento, dois gráficos aqui, dizendo quanto que é o gráfico geral de perda, e o gráfico geral daquele setor, aí você diz aqui qual o setor, qual o setor e ele gera o gráfico daquele setor quanto está dando. Isso é uma ferramenta. Você quer ver identificado? Você quer ver identificado. Que a quebra identificada sobre a perda total é, a proporção é quase de 20% para 80%, mais ou menos. Então se der 0,5% de quebra verificada, está dando 2% de quebra total. A maioria não tem inventário para poder saber quanto está dando de quebra. Na verdade, quem começa a implementar os inventários são a gente. E a gente está começando a fazer isso, porque quase todos os nossos clientes entraram pelo nosso trabalho comercial. A gente comercial, a parte comercial, a gente é muito forte. Melhorar a venda, reautizar, arrumar, organizar a operação, que acaba ajudando a parte comercial. E aí a parte de prevenção, a gente não era forte, até agora. A gente está começando a fazer os balanços, para daí os balanços se identificar. Então, por exemplo, a gente pegou um cliente em Duque de Caxias, que foi o nosso maior cliente, tinha 7, 8 lojas, é grande para caramba. E a gente perdeu o projeto, porque a gente não fez inventário direito, certo. Fizeram o inventário, no dia seguinte do inventário, não estavam analisando as quebras, quanto tinha dado de perda, para tratar as perdas. Não fizeram isso. Então, assim, foi o erro em cima de erro. E no final a gente acabou perdendo o projeto por falha da consultoria. Mas eu acho que isso não vai acontecer mais, não. com a equipe que a gente tem hoje. Isso aqui é uma outra ferramenta. A gente normalmente usa isso daqui para as empresas que não têm sistema. O sistema não dá para registrar. Se tiver um sistema que dá para registrar, eu não considero válido ficar usando essa ferramenta, porque eu vou lançar duas vezes a mesma coisa. Qual é o que eu vou lançar? E aí eu estou olhando aqui a nossa parte de ferramenta, e não tem um monte de ferramenta aqui. Deixa eu mostrar mais ferramentas. Então, a nossa parte de diagnóstico organizacional, a gente tem várias ferramentas que são ferramentas que estão prontas. São ferramentas pré-prontas. Se a ferramenta for só um formulário, você precisa criar um doc com um formulário para ser impresso, mas com a explicação, o processo de como você usa ele. A introdução que a gente fala da ferramenta é exatamente para você explicar como o processo faz o uso. Existe uma ferramenta aqui que eles chamam de ferramenta do diagnóstico do trabalho operacional, que diz aqui o passo crítico dentro do trabalho dele, a data que foi auditada, o resultado de conforme e não conforme. Está vendo? Isso é uma ferramenta. Para mim não tem nada automatizado, é só para imprimir e fazer na mão. A data da auditoria diz o que ele encontrou de erro. Está vendo? Visto do auditor e visto de quem está fazendo. Tem mais? Vamos lá. Vamos seguir. Hoje é um treinamento mais assim mesmo. Vou mostrando ferramenta. Vai ter uma porrada. Aí o que vai acontecer? Vou deixar essas planinhas Excel todas para você e você vai pegar e vai olhar ela uma a uma e usá-la ou não. Certo? Certo? Vamos lá. Vamos abrir no nosso caminho. Eu tenho uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de análise SWOT, para analisar forças para aquelas oportunidades e ameaças. Diz aqui a data, o nome da empresa. E aqui embaixo você coloca aqui as forças, né? Descrição delas, quais são e a descrição delas, oportunidades e ameaças internas e externas. Isso aqui poderia ser usado também quando a gente rodasse uma SWOT para o próprio concorrente. É uma outra ferramenta que é usada também pela gente. Tem mais ferramentas. Mais tem ferramentas. Aliás, são 60 ferramentas, não vai dar tempo de mostrar tudo. Eu estou mostrando algumas. Nesse momento, hoje, eu vou mostrar as principais. Acho que eu vou mostrar hoje. Vocês não vão usar e aí fica um monte de ferramentas lá e ninguém usa nada. Então, a gente vai registrar, já estou vendo, inclusive, isso lá com o advogado. A gente vai registrar todas as ferramentas nossas para manter o capital intelectual dentro da estratégia. Então, um outro problema. Eu entro e saio consultor e vai embora. Daqui a pouco está o cara usando as minhas ferramentas lá em outros lugares. Então, essa ferramenta aqui se chama QAA. É o questionário de atitude de atendimento. Que tem 70 perguntas. Ou menos. Que tem 70 perguntas. E nele é feita a pergunta para o cara. Existe um cartão resposta, que é impresso e entregue para o cara. Existe uma panela de consolidação. E existe o gráfico. Um gráfico aqui que mede a quantidade de atitudes inapropriadas que tem. Essas ferramentas do QAA, que é a S, que é a V, que é a VE. Foi todas as ferramentas que foram trazidas, que o Arthur trouxe. Que a gente passou a implementar ela no nosso trabalho. Você define quem é as pessoas. E aí ela vai imprimindo. Você pode gerar o gráfico imprimindo por cada pessoa que foi avaliada lá. E aqui depois dá o resumo geral. Isso aqui é colocado. Isso era feito no diagnóstico. E hoje a gente decide fazer essa. Só rodar essa ferramenta se, somente se. A pesquisa de clientes. É ruim. Na pesquisa de clientes. O cliente falar que a atitude é ruim. Aí a gente roda o QAA no diagnóstico. Antes não rodava. Rodava, depois parou de rodar. Porque as pessoas reclamam que não dá tempo. E aí não dava tempo por causa dessa ferramenta. Eu tirei essa ferramenta. E continua não dando tempo. Eu acho incrível. Não doi nada. Continua entregando atrasado, fazendo as coisas assim. Tá? Então o teu foi no prazo. E os dois foi no prazo. Que bom que vocês não podem falar pelas 25 pessoas que trabalham hoje na estratégia, né? Vamos olhar agora o questionário de atitude de supervisão. Que é uma outra pesquisa. Que hoje já existe uma ferramenta, inclusive, automatizada online. O cara preenche o questionário online. E aí você copia o resultado online. Cola numa planilha. Roda uma marca. Cospre lá. O ponto que dá o resultado. Então o QAS, que é uma das ferramentas que a gente mais usa. E tem como objetivo mostrar os pontos falhos dos líderes. E a partir daí a gente trabalhar esses pontos para melhorar a liderança. O aluno normalmente direciona o treinamento em cima do QAS. Então o QAS é essa ferramenta aqui. Tem as instruções dela, o questionário, também 14 perguntas, o cartão resposta, do mesmo jeito. As respostas que o cara tem que lançar aqui. E aí ele gera um gráfico. Gera um gráfico. Ela, quando eu dava o meu treinamento, ela é replicável no final do treinamento para ver se houve melhoria na planilha. Para falar a verdade, as perguntas todas são direcionadas. Está vendo? É uma pesquisa qualitativa, qualidade quantitativa. Mas que eu estou medindo informações que não são necessariamente quantitativas. Então, as perguntas são, quando o trabalho de um funcionário está decidindo matar o tempo? Olha a pergunta como é capriciose. Quando o funcionário está decidindo matar o tempo, ninguém, nem mesmo eu, poderia impedir que isso aconteça? Concordo plenamente, discordo plenamente. Sou indiferente? As respostas são quatro, cinco, acho. É indiferente, concordo, concordo, concordo plenamente. Discordo, discordo plenamente. Se um subordinado meu leva mais tempo do que eu esperava para fazer um trabalho. A melhor coisa que eu tenho a fazer é deixar o caso de lado, contando que isso não se repita outras vezes. Concordo plenamente, discordo. E tem perguntas muito parecidas. Você faz a pergunta igual, de maneira diferente. E aí tu prega. Então a ideia em si é medir... Por exemplo, se o cara falar que concorda plenamente com isso, está errado. Por isso que o questionário mede atitudes inapropriadas. A Vanessa, por exemplo, pegou o questionário e inverteu a ordem dos resultados para medir as atitudes apropriadas. Eu falei assim, não pode. Por quê? Porque esse questionário é direcionado para pegar o não apropriado. Não significa que ele, se ele responder diferente a isso, efetivamente está apropriado. Porque exatamente é um questionário para pegar a pergunta negativa. Então você tem que ter cuidado com isso também. Não é só... Não acha que o mundo é só matemática, não. Você tem que ter uma análise de dados. Então, você tem uma outra ferramenta aqui, que é o alinhamento estratégico. Eu vou mostrar para vocês. E aí, no alinhamento estratégico, ele é um múrdio. Não é uma ferramenta do Excel. Nada mais é do que um questionário. Mas é do que um questionário. Pega o alinhamento da empresa. Definição de missão, visão, definição, está vendo, revisão, valores, questões, questões estratégicas, opções estratégicas preliminares, horizonte de implantação, análise de SWOT. Então, é uma ferramenta. Algumas perguntas que tem lá para poder medir isso, ter um indicador e tal, etc, etc, etc. Então, uma outra ferramenta. Deixa eu pegar mais ferramentas aqui para mostrar para vocês. E aí, deixa eu pegar mais ferramentas aqui. Eu, há um tempo atrás, eu criei o conceito de flash. O que é flash? Foi eu que criei, né? A palavra flash existe há muitos anos. O que é flash? Flash nada mais é do que uma foto. Então, a ideia era que a gente criasse planilhas que gerassem fotos da operação do cara, para que ele pudesse tomar decisão. E aí, eu criei, na época, eu dava consultoria para um auto-center. Mas a ideia da ferramenta pode ser aplicada em outras também. Eu criei uma ferramenta chamado flash de auto-center. E aí, ele me gerava, só para você ter uma noção, né? Ele me gerava planilhas financeiras mensais, me gerava análise anual, me gerava análise anual, me gerava análise de comprador, porque os compradores eram diferentes. Ele me dava aqui, quanto que era agenda financeira que eu tinha, para poder comprar. No caso de, não sei se vocês sabem como funciona, auto-peças, auto-center faz, vende peça e faz serviço. Então, eles têm muita confusão de separar essas duas coisas. Tinha uma agenda financeira, que era uma agenda financeira. Depois, eu tive um consultor chamado Lucas Abrantes, que pegou essa agenda financeira aqui, que é uma agenda mesmo, e automatizou ela, para você trocar a data, ela muda ali os pontos aonde está e tal, que ele fez no Excel. Mas nada mais é do que você dar a entrada, a compra, a despesa, o funcionário, quando tem de investimento, quando deu de saldo, quando tem de saldo acumulado naquele dia ali. Uma agenda financeira mesmo. Só que essas entradas aqui, eram baseadas em uma previsão, caso o mês não tivesse começado. E aí, tinha aqui o mecanismo de previsão, tinha umas fórmulas aqui para calcular, previsar a média de venda, e depois tinha uma fórmula para calcular a previsão de quando o mês entrava, que era na média por dia da semana. Calculava também a quantidade de pessoas que trabalharam e tudo mais. E aí, está vendo? Aqui já é uma planilha, já é uma ferramenta, o cara controlava a empresa dele toda por aqui. Quanto entrava, quanto não entrava, quanto dava, quanto dava a média de receita por produto, por serviço, e tal. Dava essas informações todas. E no final das contas, eu dava um flash para ele, que era esse aqui. O flash dele era esse aqui. Tinha um índice, para o cara clicar aqui, que nada mais é com um hiperlink aqui, para o cara clicar para ir para lá. Ver se está funcionando. E aí, aqui é uma página só. A ideia do flash era sempre uma página, tinha que dar uma página para o cara com tudo. Então, eu dava uma página para ele, com média de venda por produtos por dia da semana, de cerdas totais, quantos carros já eram atendidos. Aqui, eu dava uma... A média do trimestre dessa despesa, quanto bateu nesse mês, taxa de crescimento da despesa, participação dessa despesa sobre a receita. Funcionário separado, com a mesma coisa, com taxa de crescimento e participação. Depois, eu fazia uma DRE para ele aqui do lado, real e projetada, de receita, serviço, produto, quanto dava e quanto sobrava no final. Depois, eu dizia para ele quanto que ele tinha disponível para compra, o valor de homem hora, que para eles era uma informação importante, total de carros atendidos, ticket médio por carro, receita total projetada. Então, gerava todas essas informações em uma folha só. A gente pode ver que é velho, que até a marca da estratégia é outra, né? A marca mais antiga. E aquilo ali, a gente chamava de todas as ferramentas que a gente entregava disso aqui, né? Que era monitoramento universal da empresa. Ela tinha uma logomarca, o caralho e tal. Isso é uma ferramenta, bem completa, inclusive. Então, isso aí, a gente imprimia todo mês, o dono da empresa sabia como é que estava o financiamento dele, se a despesa tinha... Olha quantas tomadas de decisão eu posso tomar aqui. Eu posso... Eu sei quanto vendeu, quanto fechou, se deu lucro, se não deu, quais setores que deram, quais dias são os piores, qual despesa está crescendo, qual está diminuindo, qual tem maior participação sobre a minha receita, quais despesas de funcionários estão crescendo, quais estão diminuindo, se a média de venda de produtos está boa em quais dias, a quantidade de carros atendidos, quais dias que eu tenho maior quantidade de carros atendidos, é sensacional. Então, gerava informação relevante para ele e isso aqui já ajudava o cara a tomar várias decisões dentro da empresa que ele estava trabalhando. Isso é uma outra consideração. Outra ferramenta. Mas eu estou passando porque eu preciso que vocês tenham ideias de que cada ferramenta são diferentes. O que é uma ferramenta? Como é que funciona? Deixa eu abrir mais ferramentas aqui. Essas daqui são as minhas e as minhas ferramentas, todas elas não têm... não têm... não têm... não têm... não têm... não têm nada disso. é... puramente... ai... deixa eu mostrar aqui. Eu tenho outras aqui que são ferramentas que não estão disponíveis lá para vocês, mas que eu... eu queria mostrar. Então, eu tenho uma ferramenta aqui que eu montei, acabou que virou uma ferramenta, mas ainda não está... não está 100% ajeitada, que é uma planilha que eu usava. É uma planilha de desdobramento de metas. Então, para que funciona essa planilha de desdobramento de metas? Nada mais é do que dizer quanto a empresa... quanto ela faturou no ano anterior, traçar variáveis de taxa de... crescimento, metro quadrado, etc. E aí, ele começa a fazer as contas aqui para traçar metas comerciais. Venda por metro quadrado, quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários que ele pode ter baseado naquela média de venda que ele tem, quantidade de poupons que ele pode ter, tiquete médio, cartões que têm que ser aprovados, e tudo mais. Vamos usar isso daqui para montar, por exemplo, as metas do MAM em 2018. Então, as metas de lucro e tudo mais foram todas baseadas nessa informação. Depois, isso aqui é printado e colocado isso aqui, é printado e é colocado na planilha Excel. Mandado para o cliente. Isso aqui tudo é calculado. Então, eu tenho ido nos clientes, eu lanço essas informações aqui de faturamento por dia e lanço algumas informações do ano anterior, caso de 2017, e eu parto dessas informações aqui para desdobrar as metas dele para 2018. Essa é uma outra ferramenta que vocês vão ter acesso. Vamos lá. Tem mais ferramentas. Eu montei um tempo atrás, quando eu inaugurei a Goretti. Quando eu inaugurei a Goretti, eu montei essa ferramenta aqui porque eu vi que tinha várias coisas que tinham que ser vistas e não eram vistas. E aí eu montei uma ferramenta que nada mais é do que um checklist para inaugurar. E eu tenho usado ele e atualizado ele a cada nova inauguração que a gente faz. Ele diz o seguinte, o que eu tenho que checar da estrutura física, ela me dá prazo, responsável, status, observação. O que eu tenho que verificar de layout, compras e CPD, marketing, e aí termina. É só um checklist. Impresso, entregue para o cliente para ele saber as etapas que tem que ser definido. Entendeu? Está vendo aqui? CPD e compra. Definição. Você tem que estar em RH, mas tudo bem. É, está errado. Essa aqui não é mais nova. O Guilherme, você botou lá. Então, já tem aqui separado RH e tem que definir o headcount, quantas pessoas vão ter que ter, captação de currículo, entrevista, triagem, construção de equipes, treinamento de equipes de atendimento, utilização do sistema na frente de loja, cadastramento de convencedores. Aqui já é composto. geladeira, fazer leilão, cadastramento de notas fiscais, precificação de tudo, rodar algoritmo visando recuperar a margem perdida nas promoções iniciais. Então, tem todo um passo a passo aqui. Criação do Facebook da loja, WhatsApp, verificação da quantidade de encartes para distribuição, distribuição de encartes no primeiro dia antes da inauguração, gravar mensagem, que será divulgada no dia da inauguração e definir preços de 12 itens fora do encarto para serem colocados no dia da inauguração. Então, a gente não só define o encarte, como a gente no dia roda com preços diferentes do que a gente fez para ferrar a concorrência que pode tentar copiar os preços no encarte. Preparar para as placas externas serem colocadas e tudo mais. Então, tem um passo a passo aqui. Isso aqui é outra ferramenta que a gente tem. Beleza? Então, vamos seguir. Tem mais ferramenta? Obrigada. 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 Existe uma outra ferramenta que vocês vão ter. Gente, cinco minutinhos para vocês tomarem um café. Vai lá tomar um café. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto